Sintec Pro Máquinas, a especialista pensa numa loja grande e ampla onde você encontra tudo. Como é que é o negócio? Tudo pra hobby. Profissional e industrial. Na Sintec você encontra. O hobby é pra aquelas só ferramentas de casa, furadeira mesmo. Furadeira, uma chave de fenda. Industrial é pra pancadaria mesmo, pra quem trabalha mesmo. Pancadaria. Desde um compressor industrial até um... Agora, as melhores marcas você encontra aqui. Estou falando das marcas tops do mercado. E detalhe, tem assistência técnica. Às vezes você tá na tua casa fazendo uma obra, ou mesmo, tá lá furando, deu um pau na furadeira. Ou mesmo na esmerilhadeira, deu pau, não tá funcionando do jeito que tem que funcionar, traz pra cá. Tem uma equipe nota mil, assistência técnica de primeiro. E quando você compra um produto aqui na Sintec, gente, você tem essa assistência técnica praticamente pra vida toda. Agora, locação de máquinas. Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Eles locam. Vocês locam o quê? VAP? Se quiser também limpar calçada, limpar muro, o que mais? Exatamente. Compressor, toda a linha pra obras. A gente tem também como martelete, sapão. Uma furadeira, se eu quiser. Tem também. Eu vou fazer um furinho. Você me alugo, é isso? Alugo. Olha que loucura. E toda semana, agora, o Shop Tudo vai ter uma mega oferta pra você. E a gente vai falar desse mega compressor da Schultz. Exatamente. Compressor da Schultz. Esse compressor é um Pratikyera, ele tá saindo por R$ 437,00. R$ 437,00 e você pode parcelar também. Agora, comprando o compressor aqui, com mais R$ 99,00, você vai levar o Air Kit. São cinco peças. Show de bola. Esse kit comprando, avulso, sai R$ 200,00. Mas comprando o compressor, vai sair por R$ 99,00. Telefone, endereço? Telefone 24536500, endereço Avenida Emílio Ribas, 2680. Essa é a Sintec Pro Máquinas, a especialista. E como são especialistas? Bota especialista nisso. Vem pra cá.